Esse recado é pras virgens Se for pra beijar, eu beijo minha mãe Se for pra beijar, eu beijo minha mãe Eu só quero dar beijinho Carol, quero saber Quando é que vai rolar Não aguento mais você Dizer não na hora já Esse papo de virgidade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei Eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Lipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Carol, quero saber, quando é que vai rolar Não aguento mais você, dizer não na hora já Esse papo de virgindade já é coisa do passado Já passou da hora desse selo ser quebrado Lip, eu não sei, eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora de perder o meu selinho Lip, se eu deixar, acho que vou me arrepender Não bate arrepender, porque eu sei como fazer Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Ui, ai minha tia não vai gostar Ai, 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 ui Ai minha tia não vai gostar Ai, 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 ui Pegada Se for pra beijar, eu beijo minha mãe Se for pra beijar, eu beijo minha mãe Só quero perder o seu selinho Eu só quero dar beijinho Carol, quero saber quando é que vai rolar Não aguento mais você dizer não na hora já Esse papo de virgindade já é coisa do passado Já passou da hora desse selo ser quebrado Lip, eu não sei, eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora de perder o meu selinho Lip, se eu deixar, acho que vou me arrepender Não bate arrepender, porque eu sei como fazer Quero tirar do seu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder selinho, eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o seu selinho, eu só quero dar beijinho Ui, ai minha tia não vai gostar Carol, quero saber Quando é que vai rolar Não aguento mais você Dizer não na hora da Esse papo de virgindade Já é coisa do passado Já passou da hora Desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei Eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Lipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho Quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho Eu só quero dar beijinho Ui Ai, minha tia não vai gostar Ai, 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 ai Ui Tchau, tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí